O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, esse é o render final da cena 3, 68 frames, levou 5 minutos e 20 E eu esqueci de falar um negócio pra vocês que eu acho importante dizer É o seguinte, o nosso amigo Dirk Elliot Ele aplica uma nova luz, eu peguei essa luz aqui e dupliquei Ok, Shift D aqui, e coloquei ela aqui e girei na tentativa de fazer este resultado aqui Ou seja, logo no comecinho tem um brilho aqui Eu tenho certeza que ele faz, ele não deixa esse vidrinho aqui totalmente transparente, etc, etc Ele faz umas diferenças aqui, ok, que eu não fiz, ok Acho que primeiro nossas cenas não precisam ser iguais às dele E depois que a gente pode tentar processos diferentes de fazer a mesma coisa aqui Ok, Save As, Save As Blender File Nós vamos começar daqui a pouco a cena número 4 Agora, o que nós podemos fazer? A gente tem pelo menos duas cenas aqui Eu vou vir aqui, vamos brincar um pouco de After Effects Eu vou dar um Multiple Files, ok No Curse E vou vir aqui, é no Curse mesmo Dirk Curse, Dirk Olha, eu tenho a cena 1 Eu tenho a cena 2 Ele já importa e já me abre a janela novamente pra mim pegar a cena 3 Agora eu tenho as três cenas done, ok? O que eu vou fazer? Vou colocar primeiro as duas cenas aqui, ok? A gente vê-las Fone 1 Deixa eu ver, eu não estou vendo o nome delas A 2 e a 3 ficaram Vamos fazer o seguinte 1, 2 e 3 Vou colocar aqui Vejam, 1, 2, 3 Perfeito? Vamos fazer alguns ajustes nessa Eu acredito que eu não precise fazer um grande ajuste nessa aqui Lembrem-se que as duas Scale Eu posso reduzir um pouquinho Mas não preciso reduzir tanto Porque eu Vamos abrir aqui E production Eu carrego lá pra cima Ok? E venho aqui, vejam É quase do mesmo tamanho Ok? O que falta aqui na minha cena? A dele está mais Está com mais Vejam, isso aqui está muito fechado Mas eu não necessitaria Scale Fazer do mesmo tamanho que eu fiz a cena inicial Posso vir aqui Puff, puff Vamos ligar aqui Ver o tamanho que ele usa O tamanho que eu estou usando Vejam Que facilidade Eu posso aumentar Posso posicionar Isso aqui me ajuda bastante A colocar a cena Na parte principal aqui Ok? Então Vejam É parecido O que mais eu preciso fazer? A distância está agradável Eu posso vir aqui Vou dar um F3 Vejam Eu vou pegar essa Curves Ctrl C Vou vir aqui Ctrl V Eu não vi ainda Porque eu coloquei nesta Neste Trip E nisso aqui Ctrl V Vejam Ctrl V Aqui Puff Vejam que dá Uma Dá um aumento razoável Da cor Aqui Cadê você? Ah Aqui Fica mais exagerado Aqui Vamos ver Posso tirar um pouco aqui Ok? E é isto Opa Eu não sei por que Eu fiz toda essa tralha aqui Acabei escondendo todo mundo aqui Não estou Product Blender Aqui Meu fone Um at-face Eu vou precisar Depois eu vou explicar para vocês O que fazer Eu fiz alguma besteira aqui A hora que eu ver o vídeo Eu vou me irritar profundamente Com a besteira que eu fiz Bom É Eu posso vir aqui Com o Alt Veja Eu vou clicar aqui O Alt O Alt é o meu Snap Ok? Então eu estou com um Snap de cena aqui Bom Vamos voltar ao objeto Ele dá o Introduce Vamos voltar ao Strip dele A segunda cena Não tem nada E a terceira tem With Hyperduper Cameras Ok? Então nós vamos fazer uma coisa parecida Como é que a gente faz isso? Introduce Aqui Aqui vai ter o Hyperduper Camera Eu posso vir aqui Simplesmente Com esses três objetos Aqui Eu vou vir aqui Layer New New Object Ok? Esse New Object Eu vou colocar aqui É Por enquanto Eu ainda não vou fazer nada Eu simplesmente Vou vir aqui É Aqui E vou Colocar os três Linkados No NULL Ele aparece aqui Significa que Se eu mover o NULL Eu movo Eu acabo movendo os outros objetos Juntos É Control D Ok? Esse Control D Eu coloco pra cima E acima Deste aqui Acho que é isto Ok? Vamos vir aqui Vamos colocar tudo aqui Veja Há uma possibilidade Vamos aumentar aqui Pra gente ver O que está acontecendo com É Me parece que eu coloquei errado Isso aqui É Foi aquele É Não Não está errado não É o Agora está O daqui Não está errado Porque eu movi ele Um frame Pra frente Veja Para ajustar isso aqui Eu poderia fazer a seguinte coisa Eu vou dar um U aqui Vou ajustar tudo isso aqui Pra fora E este frame E este frame aqui Que está no lugar errado Eu ponho ele pra frente Ok? É isto Isto aqui eu devia ter feito Dessa forma É uma forma mais elegante De resolver esse troço Assim eu não fico com Essas coisas Meio Um frame pra cá Um frame pra lá Tá bom Quando eu vier aqui É A gente Coloca isso aqui Vamos tirar desse lugar aqui Vamos dar um Ai meu Deus P de position Caspita É Vamos vir aqui Vamos subir isso aqui Colocar pra cá Aqui Ok? Introducing Agora a gente vai Escrever aqui É Com o Hyperduper Camera Cadê o nosso Production Blender aqui With Hyperduper Cameras Ok Introducing With Hyperduper Duper Duper Não sei por que Isto aqui de vez em quando Resolve me ferrar Hyperduper Cameras Ok? Bom Isso aqui Talvez eu não queira Desse tamanho Ok? Clicando nele Eu posso diminuir O tamanho aqui With Hyperduper Cameras É O position Caso eu mexa Nesse position Aqui Preciso levar em consideração Veja With Hyperduper Cameras O que que eu faria aqui O que que eu faria aqui Só o seguinte Hyper O Hyper dele Ai Tá errado aqui ainda Né? Cara Eu não sei escrever Ou esse Esse mouse aqui Não tá me deixando Esse Gotham Light Aqui Eu vou dar um Gotham Ultra Deixa eu ver With Hyperduper Cameras Não Acho que esse Ultra Não ficou legal Né? Ctrl Z Vários problemas With Hyperduper Ultra é muito Né? Então vamos tentar No Book Se eu visse Era melhor Né? Vamos tentar No Book Não No Bold Vamos tentar No Bold No Black With Hyperduper Cameras Ctrl Z De novo Toda vez Eu tiro o P Aqui Eu acho que O mais bacana Vai ficar com o Bold Mes With Hyperduper Cameras Ok Então veja aqui With Hyperduper Cameras Ok Então acho que isso aqui Vocês estão vendo Que eu coloquei um Face Aqui Eu coloquei Inverti aqui Só pra gente ter Eu não vou Não vou Publicar esse vídeo Não é minha intenção Vamos lá Enquanto ele está fazendo Enquanto ele está Dando o Pre-Render Aqui Não sei porque Está tão lento É Mas basicamente Essas são as nossas Cenas Três cenas Nossas Opa A música está Qualquer nota Vamos lá Pronto Ele leva um tempo Para calcular É porque está gravando Ao mesmo tempo A gente está com o Cantasia O Cantasia É pesado Ok Então esta parte Aqui Vê lá Introducing Com With Hyperduper Cameras Eu sinceramente Não gostei Ele parece que Dá um pulo Aqui Isso aqui É para a gente Ficar avaliando Não Eu que dei um pulo Esta cena Aqui é a próxima Que nós vamos fazer Ok Ok Então vamos lá Eu já cheguei Na minha hora Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Não esqueçam de salvar Save